Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo irei falar aqui sobre a possível skin secreta dos desafios do filmaço Um usuário no Twitter chamado 2epicbuddies, que ele é muito famoso em descobrir coisas dentro dos arquivos do jogo Ele descobriu nessa nova atualização que teve hoje do patch 4.4, a nova tela de carregamento da semana 7 Toda semana de desafios do passo de batalha, quando você completa todas as missões Você ganha uma nova tela de carregamento E a da semana 7 é essa tela aqui, onde tem um cara que é muito provável que seja essa skin secreta dos desafios do filmaço Para efeitos de comparação eu vou colocar do lado da tela de carregamento a skin do filmaço que ele está pintado de preto Combina demais com esse personagem da tela de carregamento, combina muito, tá ligado? É provável que seja essa skin Então aquela teoria onde falava que a skin secreta do evento do filmaço seria o novo super-herói Está praticamente errada de acordo com essa nova tela de carregamento Porque dá para perceber que esse personagem misterioso está saindo do meteoro Tipo, tem ali algumas fumacinhas, meio que ele saiu do meteoro E dá para notar que esse novo personagem é o tamanho de um homem normal Não parece que seja um monstro gigante, né? Pelo jeito é o tamanho de um ser humano de uma skin normal, né? Então, tipo assim, o que saiu do meteoro, muita gente estava falando em teorias e tal Eu mesmo, né? Fiz um vídeo falando da teoria do meteoro Que seria um monstro Porém, o que dá para tirar de conclusão dessa nova tela de carregamento É que está saindo um... meio que um homem mutante, sei lá o que é isso aí O cara tem umas coisas... é um homem robótico aí, né? Eu não sei descrever esse personagem Mas enfim, ele está saindo do meteoro E é muito provável que ele seja a skin misteriosa aí dos desafios do filmaço, beleza? Então é isso, mano Comente aí embaixo o que você achou aí dessa possível skin secreta dos desafios do filmaço E é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like, não custa nada, mano E é noite, tá ligado? Até isso, galera Valeu, falou E eu fui!